Pessoal, olha só, quero compartilhar com vocês uma situação que está acontecendo. Vocês já ouviram falar de devolução de empréstimo consignado via PIX? Você já recebeu esse tipo de ligação? Coloca aí nos comentários que eu vou falar com vocês sobre este assunto, vou explicar em detalhes como está funcionando. Mas antes, eu só quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhum conteúdo. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Bom, vamos lá pessoal, como seria essa devolução de empréstimo consignado via PIX? Coloca aí nos comentários se você já recebeu este tipo de oferta, se você já recebeu este tipo de ligação, se já aconteceu com você. Por que isso tem acontecido com muitas, mas muitas pessoas mesmo, tá? Eu vou explicar pra vocês em detalhes como está acontecendo, pra que você entenda de fato como é essa situação. Bom, muitas pessoas que estão contratando empréstimo consignado, seja uma margem, não é verdade? Muitos, a maioria é margem, tá? Está contratando empréstimo consignado, está fazendo lá o seu empréstimo novo. E aí o que acontece? Após a averbação, vai pra fila de pagamentos do banco e o banco efetua o pagamento da proposta de empréstimo consignado na conta do cliente. Porém, neste exato momento, tá? Prestem bastante atenção como está acontecendo. Neste exato momento, tá? Pessoas estão entrando em contato com o cliente, tá? Se passando por funcionários do banco e que foi feito aquela proposta, aquele seu empréstimo consignado, dizendo que houve um erro na sua proposta, houve um erro na verbação, houve um erro no pagamento, enfim, colocam alguma situação de erro e diz ao cliente que ele precisa fazer a devolução do dinheiro do empréstimo. Então, por exemplo, acabou de cair na sua conta, tá? E os golpistas já estão entrando em contato com o cliente, dizendo que é do banco X, do banco que foi feito a sua proposta e que teve um erro na sua proposta e que o dinheiro precisa ser devolvido pra que eles consigam solucionar o problema. Pessoal, prestem bastante atenção nessa situação, por quê? Pode parecer uma situação meio doida, né? Olha, onde a civil jamais vou cair. Mas isso pode acontecer com você. Eles têm uma lábia muito boa, sabe? Sabem conversar muito bem, conversam muito bem, sabem realmente induzir a pessoa a realmente cometer aquele erro. Qual erro? Devolver o dinheiro. Chegar ao ponto de fazer a devolução do dinheiro. E aí o que acontece? Você perde todo o dinheiro do empréstimo que você contratou. Por quê? Porque não existe erro algum, pessoal. Não existe erro algum. Por isso que é sempre importante você ter certeza do lugar que você está fazendo o seu empréstimo, se o correspondente é de confiança, se você teve contato com o seu correspondente, se o seu correspondente te avisou que a proposta foi averbada, foi finalizada. Após o dinheiro ter caído na sua conta, está tudo certo, né? Jamais o banco vai entrar em contato com o cliente solicitando que devolva o dinheiro do empréstimo, se ele mesmo acabou de pagar o cliente, não é mesmo? Tá? Então vocês precisam estar atentos a essa situação, por quê? Os golpistas estão se aproveitando dessa situação, pedem para que o cliente faça a devolução através de PIX, claro, é muito mais rápido, não é verdade? Dinheiro cai na hora na conta, eles já conseguem fazer ali a transferência do dinheiro rapidamente para ninguém conseguir rastrear, vamos dizer assim, tá certo? Então é um golpe que está acontecendo bastante, vem crescendo a cada dia, os bancos estão intensificando a segurança, porém isso pode acontecer com você e eu preciso alertar vocês dos perigos, do que realmente está acontecendo no mundo do consignado, tá certo? Eu vou pedir para que vocês agora compartilham esse vídeo, tá? Vamos mandar a informação adiante para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!